O Governo e Nações Unidas assinam um protocolo de trabalho conjunto para o ano 2022, orçado em 17,5 milhões de dólares. Para a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, este ato é prova evidente da vontade política do Governo em aprofundar as relações com as Nações Unidas. O protocolo anual oracinado entre o Governo e as Nações Unidas ascende a 19 milhões de dólares e à semelhança dos planos anteriores, foram definidas cinco prioridades. Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, que são também os pilares das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. Teremos, sem dúvida, ações de continuidade para consolidar e fechar algumas ações e projetos e já também lançar as bases do planeamento que se irá refletir para o próximo quadro de cooperação 2023-2027, que estará devidamente alinhado também com o PEDS2 em elaboração. Mantemos as grandes prioridades para dar resposta à pandemia, com atenção no desenvolvimento do capital humano, saúde, proteção social, educação, infância, inclusão e género e na redução da pobreza. O plano de trabalho conjunto para 2022 é prova evidente da vontade política do Governo em aprofundar as relações com as Nações Unidas, afirma a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. Para o Governo de Cabo Verde, a assinatura deste PTA reveste-se de grande importância, considerando os recursos já mobilizados, tal como frisados aqui pela coordenadora residente, que servirão para a implementação de importantes programas e projetos nos mais diferentes domínios, complementando assim os esforços do país na materialização das suas estratégias de desenvolvimento. O presente plano de trabalho constitui o quinto instrumento de operacionalização do MDAF, que foi assinado em 2017 para o quinquenio 2018-2022, orçado em 96 mil dólares, que vem sendo disponibilizados para a execução de projetos em áreas prioritárias. Este ano é o último da implementação do draft e a coordenadora residente das Nações Unidas aproveitou para fazer o balanço desta parceria que iniciou em 2018. Podemos confirmar que a estimativa feita em termos de orçamento em 2018, quando assinámos o quadro, em cerca de 96 milhões de dólares para os cinco anos, vai ser integralmente alcançada. Previmos uma média anual de orçamento de cerca de 17 milhões e, normalmente, nos primeiros anos em particular, sempre com necessidade de mobilizar financiamento anualmente, mas na realidade nos últimos dois anos não só alcançámos como excedemos essa meta e, para este ano, temos também um plano de trabalho com orçamento disponível na totalidade já de 17,5 milhões de dólares, graças à capacidade de mobilização das agências de novos fundos conjuntos. A sua elaboração e implementação resulta de parcerias entre agências das Nações Unidas em Cabo Verde, governo, municípios, setor privado e sociedade civil.